Fala galera, Alexei Leps aqui do canal Pronto para o Jogo E galera, no vídeo de hoje eu vou assistir com vocês o último gameplay oficial que saiu de Secure of Shadows Die Twice Na verdade é um trailer que meio que faz um resumão geral do que esperar de Secure of Shadows Die Twice Fala da história, combate, fala do braço e alguns outros detalhes, tá? Então eu acho que ficou bacana, a gente vai assistir juntos aí E eu vou comentando com vocês alguns detalhes que eu reparei no decorrer do trailer, beleza? Quem puder dar aquela voadora de dois pés no like, ajuda demais aqui no YouTube galera Até a fortalecer também o conteúdo de Secure que a gente está trazendo aqui para o canal Bom, vamos lá então galera Legal que está em português, tá? Achei bem bacana isso Já de início a gente vê que a engine está bonita, né cara? As flores ali bem bonitas mesmo Beleza Seja bem vindo a visão do Japão Diferente de tudo que você já viu Aqui ele fala que o Secure está se passando no período Sengoku, né? Se vocês verem, eu fiz um vídeo recente sobre isso Sobre a história do game Tudo que a gente já sabe E esse início resume bem isso, tá? Depois que vocês quiserem comparar Até assiste o vídeo que eu fiz antes de sair isso aqui A gente trouxe bastante detalhes E aqui eles reforçam boa parte das coisas que eu falei nesse vídeo sobre a história Legal, depois batam para vocês poderem ver, tá? Então nesse inicio de trailer ele vai falar mais sobre a história em si, tá? O background aí, esse período Sengoku Que era um período de conflitos muito grande lá no Japão Ela tinha bastante conflitos Então era um mundo impiedoso, né? E você vai conhecer esse mundo ali Pelas sombras, né? Ou seja, até comentam lá no meu vídeo, né? Ele é um Shinobi conhecido como Lobo Quando vocês verem o vídeo lá, até fala os Kanjis Que formam o nome dele Depois vocês podem dar uma olhada Bem jovem, ele foi retirado do campo de batalha A missão dele é proteger um novo mestre conhecido como Herdeiro Divino Como a gente desconfiava, ele é de algum clã Que tem grande importância, né? Nesse período Ali, ó Ele é descendente de uma linhagem misteriosa Que torna um alvo do clã Ashina Esse clã Ashina vai ser o clã que vai fazer o papel de antagonista Que a gente vai confrontar com frequência no game, né? Uma coisa que eu acho legal Nunca deverá esquecer o código do Shinobi Quando vocês verem meu vídeo da história Vocês vão ver que eu comentei que ele segue duramente, né? O código Shinobi E aí, o que isso quer dizer? Vem na próxima frase, ó Se teu mestre for levado Recupera-o a qualquer custo Ou seja Ele é um cara Que é disciplinado Que é centrado Porém Ele segue esse código Então, se uma missão foi dada a ele Ele vai recuperar Ele vai cumprir aquela missão A qualquer custo E é aí onde vai aparecer A parte violenta do nosso protagonista, tá? Então, é interessante esse detalhe aqui Aqui é isso Ou seja, ele foi inserido naquele momento ali Inseriu o braço protético dele Aqui fala um pouco sobre o braço protético Então, tem Tem o O grappling, né? Tem ali que ele pode se pendurar E subir Que é a exploração vertical do game Então, você consegue algumas posições táticas legais Mata na furtividade Isso aqui, ó É Você vai conseguir quebrar a defesa, né? Escudos dos inimigos Achei bacana também Tem uma espécie de lança Né? Ele tem também, ó Um ataque de chamas Que ele vai poder fazer com O braço protético dele também Que é uma espécie de ventilador de chamas Aqui ele vai poder atordoar os inimigos Com os shurikens, né? Então Pelo que eu entendi Você vai poder aumentar a quantidade de shurikens Que você joga No decorrer do jogo, né? Você vai melhorando o seu personagem A gente até comentou um pouco sobre isso No nosso vídeo Sobre a progressão de personagem Dê uma olhada depois Petardos também, né? Defende dos ataques mais fortes Com o guarda-chuva Isso aqui me lembrou bastante Aquele escudo do God of War Quem jogou o God of War mais recente, né? Petardos fazia assim Surgia um escudo Abrindo assim no braço dele Ficou igualzinho, ó Dê uma olhada Tá vendo? Mesmo mecânico Você vai misturar tudo isso E ver o que que vai te beneficiar Em cada batalha, né? Aqui ele fala mais do combate Ou seja As mesmas estratégias Não funcionarão com todos os inimigos Então você Ah! Aquele inimigo ali eu aprendi É só segura o ataque dele E depois contra-ataque naquele tempo Não Pra cada um você vai Ter que entender o padrão de luta A postura Eu acredito que a gente vai ter que observar Em que mão Por exemplo O nosso inimigo que tá segurando a espada A forma como ele está segurando a espada De onde o ataque vai vir Isso é uma das coisas que mais me chamou atenção Nesse jogo Porque eu sou apaixonado por jogos Que tem mecânica de combate Assim, muito bem pensada Isso aqui Vai fazer que a gente aprenda De fato Cada movimento Pra usá-los Da forma correta No momento correto Eu achei bacana Isso Isso aqui é bacana É um detalhe interessante Cada deflexão Cada defesa que você faz Você vai danificando Porque o cara coloca muita força Pra tirar o ataque Você consegue repelir Fazer a deflexão do ataque dele E se você continuar fazendo isso No decorrer da batalha Você vai quebrar a postura Do seu inimigo E aí ele vai deixar ele vulnerável Você consegue dar um ataque crítico Que vai tirar muito mais dão Até matar o inimigo logo em seguida Então vai ser mais ou menos Esse esquema Vai ter que entender o padrão De cada inimigo E como Como quebrar a postura dele Aproveita esse momento Que você abriu a vulnerabilidade Abriu a postura dele Pra conseguir um dano mais crítico Um golpe mortal Na verdade Aproveite esse momento Crítico Pra provocar Com um golpe mortal Shinobi Ou seja Se você quebrou a postura do inimigo Você pode dar um ataque Que é mortal Por vezes os inimigos Vão utilizar ataques perigosos Que não podem ser bloqueados Isso aqui é bacana Isso aqui é interessante Pra quem joga Monster Hunter Road Que é um dos principais jogos Que eu cubro aqui no canal E joga de katana A long sword Sabe que tem uma mecânica Muito parecida com essa aqui Que é quando um monstro Vai te dar um ataque Ou até o ataque mais forte dele Você vai escolher Entre evitar aquele ataque Ou tentar um contra-ataque Que na verdade é Você faz a esquiva perfeita Da katana Logo em seguida Desfere um ataque E aí você enche a barra espiritual Da espada E normalmente você pode dar O golpe mais forte dela Aqui vai ter algo parecido Quando o inimigo vai te dar Um ataque muito forte Você vai ter que escolher E aí Vou tentar a esquiva Vou tentar a deflexão Vou tentar esse movimento Mais arriscado De contra-ataque Ou eu vou simplesmente Evitar e me preparar Para o próximo ataque Seguir a luta De forma mais conservadora Provavelmente se você se arriscar Você vai conseguir Tirar mais dano Porém você corre Sério risco De tomar dano forte E também morrer E aí esse risco É que deixa a batalha Tão interessante E traz um fator Tão bacana Para o jogo Quem joga de Longsworld Lá no Monster Hunter Sabe bem como é isso Aqui ele comentou O básico Para cada inimigo Os inimigos mais fortes Você vai ter que entender O padrão desses inimigos Organizar todas as ferramentas Que você tem disponível Tanto do braço Como esquema de esquiva Contra-ataque O tempo Para poder Reagir de forma defensiva E também ofensivamente Contra eles Eles reforçam A parte do stealth Boa parte do jogo Você vai ter que explorar Esse lado stealth Isso eu achei legal Escuta as conversas Para receber as informações Vitais acerca De seus inimigos Ou seja Aparentemente Alguns guardas Alguns personagens NPCs Vão ficar conversando Entre si Trocando informação Ou sobre o chefe deles Provavelmente Ou sobre eles mesmo Mas eu acho mais provável Que eles falem Sobre o chefe deles Sobre algum NPC Mais forte Que a gente vai enfrentar E eles deem Alguns detalhes Sobre pontos vitais Ah Sei lá Ele machucou O seu braço Ontem Não sei o que Então a gente vai explorar O braço dele Para poder Explorar esse ponto fraco Entendeu Então a gente vai ter que prestar atenção No que os NPCs Estão conversando Isso eu achei bacana demais Vamos lá Vamos seguir Aí fala sobre a ressurreição Aqui fica bacana Após ressuscitar O lobo fica vulnerável Se for morto Irá perder recursos E poderá sofrer Outras consequências Mais pesadas Mais pessoais Na verdade Então Eu até fiz um vídeo Sobre isso Também Teve gente Até falando Que Pode ser Que ele tenha Uma doença E que isso se Prolifere Para os NPCs Também Se expanda Para o mundo Se você for morrendo demais Pela segunda vez Depois da primeira Ressurreição Aqui não Entra em mais detalhes Mas ele fala Que você vai ter Algumas consequências Pessoais Não sei se o corpo dele Vai se transformar Parecido com o que A gente vê em Shadow of the Colossus Por exemplo Que ele vai Tomando uma forma Diferente A cada Colossus Que ele derrota Quem sabe Pode ser algo Nessa linha Então você vai perder Recursos valiosos E vai ter Essa perda Pessoal Também Ah isso aqui é legal Eles falam um pouco mais Sobre a mecânica Do golpe mortal Shinobi Que é quando você vai Quebrando a postura Do inimigo E você deixa ele Vulnerável E consegue Conectar um golpe Imortal Shinobi Então se você fizer isso Você consegue Permitir que o lobo Ressuscite mais de uma vez Ou seja Nosso personagem Vai poder Ressuscitar uma vez a mais Você ganha Um bônus E se você descansar Junto de um ídolo Esculpido Que vai ser tipo As fogueiras De Dark Souls Vai permitir também Que você ressuscite Mais uma vez Ou seja Mais ou menos A exploração Vai seguir ali Aquele esquema Do Dark Souls Você vai em busca De novos ídolos Esculpidos Que é essas chamas Azuis E aí você vai poder Meio que voltar E permitir Que você ressuscite Mais uma vez Até chegar O próximo ídolo Esculpido Então vai ser Mais ou menos isso Quebrar a postura Dos inimigos E explorar Até encontrar O próximo ídolo Esculpido Beleza? E a progressão Acho que ele vai Mais fazer Um resumão Cada vitória Conquistada Vai desbloquear Novas habilidades Que vão Consequentemente Ajudar você A melhorar O ataque E a defesa Você vai Descobrir Ferramentas Shinobis Para expandir A capacidade De seu braço Vai encontrar Materiais Como a pólvora Por exemplo A pólvora Provavelmente Vai influenciar Essa mecânica Quando a gente Usa o poder De fogo No braço Provavelmente Vai precisar De materiais Como pólvora Ele fala Que sua jornada Vai ser recheada De desafios Mas se você Executar Estratégias Diferentes Em combate Utilizando Com eficácia Tudo aquilo Que a gente Te deu No seu arsenal Você vai Estar à altura Desse desafio Que é o padrão Da From Software Entenda o jogo E você vai Conseguir zerar O meu jogo Então é isso aí Esse trailer Tem uma proposta Mais geral Zona De falar Do que se trata Secret of Shadows Die Twice Eu quis compartilhar Alguns detalhes Que eu percebi Nesse trailer Com vocês Espero que vocês Tenham gostado Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Desse trailer Dá uma animada Estão no hype Para sexta Que é o dia do lançamento Comenta aí Então é isso Se você não é inscrito Fica convite Para se inscrever Se já é inscrito Então confere No sininho Para receber A notificação De novos vídeos Não esquece Aquele like Para fortalecer E também dizer Para o Youtube Que você quer receber A notificação De novos vídeos Vou ficando por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu Fui 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 Fui